Calma, calma pessoal, o ano do vídeo começar, só queria pedir pra você entrar no grupo do Roblox, o link tá na descrição do vídeo Toda semana tem skin nova do seu anime favorito, então já entra lá cara, compra o seu skin e me ajude a continuar produzindo conteúdo aqui no Youtube Ou só vira membro que já ajuda pra caramba Agora bora pro vídeo que ele tá muito da hora, bora lá Ok pessoal, estamos aqui dentro do Demon Soul, como vocês sabem no último vídeo que eu trouxe aqui no canal pra vocês, eu acabei pegando, mostrando o Rengoku Que era até então o meu primeiro lendário aqui dentro do game né cara E eu falei que se tudo desse certo eu ia tentar pegar o Akasa né, pra deixar a conta em cima de Fortnite, tá, upar um pouco mais aqui no game E deixar a conta mais interessante pra trazer uns vídeos extras pra vocês, ok Então hoje eu venho mostrar pra vocês o meu novo Akasa tá, o meu primeiro mítico aqui dentro do Demon Soul Também vou mostrar pra vocês o código novo que saiu hoje pra vocês tá, pra quem quiser testar aí Então já sabe, fica até o final do vídeo até aqui cara, porque eu acho que não vale mais a pena em geral Quero ver qual vai ser o boost que eu vou ganhar hoje com esse código né cara Lembrando que atualmente o meu pessoal é mais forte, quem será? Cadê? Aqui no caso Inosuke eu acho né cara, deixa eu ver outro aqui Ahn, Ashinobutakó level 15, aqui no caso né, que no caso eu vou testar hoje com vocês alguns lendários tá, novos no caso são O Tomioka que eu peguei, depois de eu ter gravado aquele vídeo eu consegui pegar o Tomioka E o Akasa rapaziada, sim, eu consegui o Akasa que não foi por sorte, eu peguei ele no Piri Do nada ele veio no Piri, então acabou que foi mais pela quantidade de aura que a gente tinha tá E eu consegui obviamente upar bem mais que os meus personagens Tendo em mente que o Inosuke agora é o meu mais forte Realmente era o ruim né, tava utilizando mais Deixa ele girando um pouquinho agora, o meu Inosuke tá dando 825 de dano cara Muito dano realmente, pra upar pro próximo level é quase 28 mil cara Isso é muita coisa na moral, espero que eles ajeitem isso porque é difícil de upar cara, é muito difícil mesmo ok Então já lembra, ainda vou mostrar tudo aqui pra você já peço Cara, que você deixe seu like no vídeo, se curte o conteúdo Se inscreva no canal aí, se você, obviamente se você for novo se inscreva por favor né cara Pra ativar o sininho e lembre de compartilhar o vídeo pra geral aí pra tá ajudando o canal ok O código novo em questão é esse aqui rapaziada, pegar ele aqui né, tá no servidor e também no sobre do game né Então coloca aqui né, esse código aqui, bora ver o que ele vai tá dando aqui agora né Código aí né, bora utilizar E 20, nossa cara, até que deu bastante velho, mais 10 minutos de luck Então mano, isso é bom velho, eu vou deixar girando então acho que mais um pouquinho aqui Então 20k e mais luck, muito bom, gostei cara, realmente eu gostei aqui do código Vai ter um chefe daqui 10 minutos, então bora deixar girando e bora ver o que a gente vai tá pegando cara Primeiramente o que eu quero ver realmente, porque depois da gente pegar tudo isso aqui Dá pra gente enfrentar o boss e testar com vocês aqui o Akasa, o Rengoku E na verdade, é, no caso testar o Akasa e também o Tomiyoki Também mostrar pra vocês aqui alguns golpes novos que eu peguei aqui dos personagens level 20 tá cara Lembrando, eu queria fazer esse comentário aqui rapidinho com vocês Vocês sabem como é que pega cara, o Tengu, o Zui e a rapaziada Que até o momento eu não descobri Eu não sei se tem que ser level 50, porque se for level 50 cara Eu realmente não sei se vou fazer isso, porque é muito alto o level É capaz que eu espere um pouco caso o jogo atualize pra eu fazer isso Porque se não cara, vai demorar demais rapaziada Então, sério, comenta se você sabe aí pra tá ajudando o canal E bora deixar girando aqui um pouquinho, eu já volto com vocês Quando a gente tiver pegado algo de bom, ok? Bora lá Ok pessoal, já giramos aqui por um tempinho, acabou o luck né Eu aproveitei né, já que nunca se sabe quando a gente vai ter luck novamente Então é sempre bom tá dando aquela aproveitada Porque o chefe já começa tendo a melhor força possível cara Mais dano ainda a gente vai tá dando, que é a lógica aqui né Então bom, conseguimos até melhorar aqui no caso com os personagens Agora tem aqui o Tanjiro e a Nezuko aqui com o mesmo level do Inusuke Então cara, eu vou deixar aqui no caso quem mesmo Pelo que eu me lembro, pelo que eu me lembro que ele tá dando muito hit cara Então o Rui né, eu vi que o Rui tá muito bom pra utilizar O parado é que eu não tenho nenhum Rui no level bom né rapaziada Se eu tivesse o Rui um pouquinho mais forte Porque olha, ele tá lá 21 e tá dando quase o dano aqui Ó, por sinal o Zenitsu vai lá Então peraí, vou até pegar aqui Deixa o Zenitsu aqui upando mais um Pra ver se eu consigo o Zenitsu logo mais forte aqui com o Inusuke cara Porque não vale a pena deixar comum tá ligado, batendo Pelo menos eu não quero isso no time Se eu tiver pegado né, vamos ter ele ó Até o Tanjiro vai upar agora, muito bom velho Muito bom, quero ver se eu consigo Porque qual é a parada desse jogo rapaziada Que até agora eu não gostei tanto disso Esse negócio é tipo, tu tem nível mais alto e tal Então necessariamente tu nunca vai usar Mítico É muito difícil tu usar Mítico cara Porque no caso teu Mítico sempre faz esse level Mesmo que ele fique mais forte Comparado ao comum se tiver no level engualado Só que cara, como é que tu vai conseguir tá ligado É muito difícil tu pegar um Mítico Imagina tu pegar vários pra tentar engualar o level É muito difícil Então eu quero pelo menos pegar aqui E pegar um Zenitsu cara Pra ver se eu consigo então Pelo menos deixar ele mais forte Pelo menos o nosso Inusuke lá O Tanjiro e a Nezuko né rapaziada aí né Nosuke por sinal tá vindo muito né velho Quando eu tô em off só vem em Nosuke Eu não sei porquê sinceramente Só vem em Nosuke cara Agora vem, não vai vir Zenitsu não velho Aí veio um no caso né Então beleza, sai aqui agora Ok, veio o Zenitsu No caso agora ele é o mais forte do time né Deixa eu ver aqui Exatamente, Zenitsu agora é o mais forte do time Muito bom né velho, bem melhor Eu já já vou entrar lá no caso pra ver o boss Só que primeiramente eu quero mostrar pra vocês Que logo o nosso querido Akaza Que eu consegui né cara em off Pega aqui e seleciona No caso eu vou mostrar primeiramente o Tomioka né Eu peguei o Tomioka também ó Pra vocês verem aí Muito bonito né cara o Tomioka velho É bem da hora realmente Eu queria realmente deixar rapaz Esse personagem level tipo 50 Só que é um negócio muito complicado de fazer Eles vão adicionar missões diárias Falaram que vão atualizar o jogo bem mais Então eu espero realmente que o jogo dê uma melhorada Porque até aumento cara O jogo tá bem limitado né Mas bora ver aqui o golpe ó Nossa velho Que isso Tomioka é muito bom cara Não, na moral Pera aí Eu vou pegar aqui Eu quero atacar um lua inferior mais forte né No caso Deixa eu ver esse rapaz aqui vai Pode servir Bora ver que Não, esse aqui só tem mi e pouco velho Que isso cara É muito dano velho Rapaz do céu Não, calma aí Eu quero ver aqui nele Bora ver nele Tá com 12k Bora ver quanto que ele vai perder de vida Nossa Nossa cara Ele perde 2 mil No level 5 Isso é muita coisa Levando em conta que ele dá quanto de dano Ele dá 400 Então é mais ou menos aí uns Uns 5 hits dele Mais ou menos né cara Mano da hora Eu gostei velho Realmente eu gostei pra caramba Na moral Muito forte né cara Muito forte Quero testar agora aqui com vocês O Akaza né rapaziada Bora pegar aqui o Akaza Pra testar com vocês logo Pegar aqui né Seleciona aqui o Akaza E bora mostrar pra vocês ele aqui em questão Olha isso aqui cara Muito bonito né velho É bem Ficou na verdade engraçado né O Akaza Assim que ele fica a mão assim né Na minha opinião Ele poderia fazer a pose de Karateka dele lá Mas tudo bem né Bora dar o golpe normal do Akaza Com a gente dando o que tá dando 216 né Bem fraco Não acabei de falar pra vocês Vai ser difícil de upar ele né E bora ver aqui a ult dele né Bora ver aí Nossa cara Que bonito velho É muito bonito né rapaziada É bem da hora mesmo Eu quero comparar aqui só o hit dele Pra ver se ele tem um multiplicador bom né rapaziada Cadê ele vem aqui Bora ver nessa aqui mesmo Acho que ele não mata no hit Bora ver aqui É no caso tira quase os Não no caso quase os 1k né No caso como ele dá 200 e tal Deve dar mais ou menos o multiplicador do Tomioka E esse pá um pouquinho maior Eu não sei exatamente né cara Pode dar pra saber dependendo de quanto a gente vai upar E o Zenitsu cara Pra quem tiver curiosidade No caso o E dele que veio É esse aqui ó cara Bem da hora né E pra quem quiser ver a segunda parte No caso do mapa também Que eu tô curioso cara Porque eu tô jogando esse jogo Tentando aprender mais sobre ele Só que é aquela parada né Como eu acabei de falar O jogo tá bem limitado ainda né A gente tem aqui no caso O Lua Superior aqui O Kaigaku né Inimigo do Zenitsu né Temos lá o Lua Superior 5 ali né Até chegar nele Que ele é muito engraçado cara Na moral é muito Mano Uma piada isso né velho Olha aí O Kyoko No caso é Kyoko né No caso Um negocinho E aqui na frente Temos a Dark né Famosa Dark aí Da nova temporada né Cara ali Braba demais Tá por sinal muito grande né Ela ficou enorme né Ali temos o Giltaro Que ficou bem legal também Vou mostrar pra vocês o Giltaro aqui Já deixei aqui Ok Aqui ó O Giltaro né Maneiro também E lá na frente Quando a gente for passar né Rapaziada Vai ter no caso Outros Luas Superiores No caso são Luas Superior 4 O 1 Aparentemente né Luas Superior 4 Ali eu acho que é o Kokushibo né Cara E o Doma né Então vai ter no caso Os Luas Superiores mais fortes em si O Boss não muda tá Pelo que eu vi No caso os Boss Que sempre vão viver Vai ser o Kokushibo E o Muzan né Que são analógicos mais fortes Pelo menos foi do que eu vi até agora Só que a minha curiosidade cara Fica pra isso aqui ó Sobe aqui em cima Porque eu quero mostrar pra vocês Que tem um inimigo No caso não é nem um inimigo É um negócio bem legal Que fica no caso Os Zenitsu rapaziada Só que não dá pra chegar lá Pelo menos eu não consegui chegar lá Tá ligado Não sei como é que vai lá Se você souber Vou comentar Mas bora pegar aqui Aproveitando agora Que a gente já viu isso Eu vou dar um reset aqui Porque agora Eu quero ver o Boss Que vai estar aqui no caso Né rapaziada Lembrando que eu já desbloqueei Todos tá rapaziada Os únicos que faltam realmente É da próxima parte Que eu não sei como é que faz Pra ter Eu não sei se já tem Que é a Sussumaru O Yaba Que eu falei pra vocês O Rokodaki A rapaziada tudo aqui Que dá pra conseguir aparentemente Só que Atualmente eu não sei como né Temos também aqui no caso O negócio do Rank né Rapaziada Também eu quero ver futuramente Isso pra ver como que Imagina eu entro lá Impossível né cara Eu acho muito difícil De eu conseguir entrar no Rank desse Porque eu em si não tô farmando tanto Mas bora entrar aqui Pra ver no mínimo Qual é o Boss Pra eu terminar o vídeo Logo fazendo ele né rapaziada Porque como eu disse pra vocês A melhor coisa que tu pode estar fazendo Pra farmar aqui É batalhando contra o Boss É o Kokushibo cara Muito easy né Cadê Bora pegar aqui então Bora bater no Kokushibo E ver como que vai ser isso aqui né cara Até deixar automático Deixar batendo aí Mas foi esse o vídeo pessoal Eu pude mostrar pra vocês Aqui no caso Meu primeiro mítico aqui do game Como eu falei pra vocês anteriormente Se vocês quiserem Eu posso trazer mais vídeos desse jogo Aqui no canal Eu realmente gostei pra caramba dele Cara Eu quero realmente dar uma upada nele Ver se eu consigo mais uns personagens Mais raros em si Porque Pelo que eu vi Dá pra fazer bem mais coisa nele Então Se vocês quiserem Se vocês quiserem por favor Deixem seu comentário aí E eu vejo vocês Até o próximo vídeo no canal aqui De Demon's Souls Aqui Tamo junto E até a próxima pessoal Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Query